Olá pessoal, tudo bem com vocês? É só pessoal, mais um nichodinho que eu fiz aqui hoje, vou estar colocando aqui a borda diamante, olha os cantinhos pessoal, aqui eu gosto de fazer redondinho, tá vendo? A inclinação aqui da borda dele é de dois centímetros, tá vendo? Ele tá embossado e o preenche aqui tá colando na parede lá, tá vendo? O preenche e cola, olha, ele tá colando na parede lá. Tá pessoal, tá colando ele aqui, tá colando, deixa aí, eu não gosto de passar na parte de cima dele aqui, olha aqui, olha só pessoal, o nicho já é no lugar, tá vendo? Essa aqui é uma chela que ele joga no lixo, né? E aproveita e faz, se você gostou de pedir bicho, deixe seu like e se inscreva no canal. e agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí